A Polícia Militar monitora, há alguns dias, um homem que usava uma moto para entrega de substâncias químicas em pedra azul. Essa semana, ao receber um carregamento de entorpecentes, ele saiu com a mercadoria para entregar, e o resultado foi a apreensão de pasta base de cocaína. É, o Fantano e o Peço estão chegando. Olha, Fantano, que você tem de tela entrega, misericórdia. É, Nicomécio, para você ver como é que é a sofisticação do crime e a facilidade que as pessoas achavam de conseguir droga na cidade de pedra azul. O detalhe é que toda essa movimentação estava sob monitoramento constante da Polícia Militar. Ah, mas se estava em monitoramento, por que não pegou logo? Calma, tem que se esperar o momento certo. E foi o que o comando da Companhia de Pedra Azul, da Polícia Militar de Pedra Azul, faz um estudo minucioso para esperar o momento certo de fazer a abordagem ao cidadão, que fazia o tela entrega, o diz que droga, e utilizava uma motocicleta. Então, aí, no momento exato, a polícia achou o momento para poder fazer a abordagem ao cidadão, que não teve outra alternativa. Teve a moto apreendida, a droga foi apreendida, ele foi levado para a delegacia e agora, Nicomécio, esse serviço vai ficar sob a custódia. Acabou o teledroga em Pedra Azul. Então, as pessoas, importante é a participação da sociedade, através do Disque Denúncio 181. Quando o Curió canta, a polícia, a gente fala, quando o Curió cantar, a polícia vai trabalhar imediatamente, foi o que aconteceu. Então, todos esses fatores, evidentemente, além daquela ação preventiva, do olhar da polícia, a movimentação das pessoas em Pedra Azul, que mudança de paradigma essa Companhia de Pedra Azul, viu, Nicomécio? Estão trabalhando. Teleentrega não é para isso, não. Teleentrega é para hambúrguer, né, Fantônio? Hambúrguer, pizza, é. Se estranhei, se estranhado errado, não, misericórdia. Pior que acaba com a manchando, né, a imagem da categoria que trabalha com teleentrega. Ué, fazer o quê? Ué, fazer o quê?